O dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. Para lembrar desta data importante, uma equipe composta por alunos de uma escola municipal e funcionários públicos da Prefeitura de Altaquari realizaram um momento de conscientização. A MT-100 foi parcialmente bloqueada para a entrega de garrafas com água. Esse foi o momento para os motoristas entenderem a importância da hidratação. Agora é minha vez. Eu vou pegar minha água. Diversos motoristas de carro, caminhão e até carreta pararam para receber a bebida, indispensável para a manutenção da vida. Olha, nós, no primeiro momento, nós desenvolvemos uma campanha com o pessoal da Secretaria de Educação, com as nossas crianças. desenvolvemos esse trabalho hoje, uma conscientização da real necessidade de nós estarmos usando essa água como se fosse, de fato, uma das últimas que nós fôssemos ter. Porque, realmente, a água está escassa. Você ouve isso em todos os canais de comunicação. E temos também, um dia todo, toda essa programação na escola estadual com o pessoal do Ensino Médio e do EJA, onde vai ser feita uma palestra administrada pelo pessoal da Ativos e também pelo pessoal da usina Lajarri. Então, a gente está conduzindo isso de uma forma com o nosso coordenador de meio ambiente, o doutor Adriano, biólogo da nossa pasta. Ele fez essas conduções antes de sair de férias e a gente está tentando conduzir isso da melhor forma possível. E a gente pede para a população, não só de alta aquaria, mas uma população em geral, que todos nós sabemos que o nosso planeta é constituído de 70% de um volume de água e que, desses 77%, 97% é água salgada, 2% são geleiras e apenas 1% é água potável. Então, que esse 1% para nós, sendo feito um mau uso, um descaso dessa água, ela irá faltar no futuro para todos nós, nas nossas mesas, nas nossas famílias. Então, a gente pede, de fato, que há uma conscientização do bom uso dessa água potável.